Eu já fiz de tudo Na minha vida para lhe esquecer Procurei em outros braços Matar o cansaço que vivo a sofrer Mas quando lhe vejo Fico quase louco Me dá um sufoco Eu não sei porquê Esqueço de tudo Dos meus compromissos Meu bem é por isso Que amo você Meu grande amor Você me fascina Você já domina Todo o meu ser Enquanto eu viver neste mundo Sonhando e cantando Meu mundo é você Meu grande amor Você me fascina Você já domina Todo o meu ser Enquanto eu viver neste mundo Sonhando e cantando Meu mundo é você A sua vida Também não é vida Distante assim Eu sei que meus versos Le causam profundas Lembranças de mim Meu canto sincero Traduz o que eu quero Com tanto calor Enxugue-se pranto Esqueça essa mágoa A gente precisa Viver este amor Meu grande amor Você me fascina Você já domina Você já domina Todo o meu ser Enquanto eu viver neste mundo Sonhando e cantando Meu mundo é você Meu grande amor Você me fascina Você já domina Você já domina Todo o meu ser Enquanto eu viver neste mundo Sonhando e cantando Meu mundo é você Meu grande amor Você já domina E aí